Vamos pegar a reposição e eu vou matar todo mundo, hein? Muito bom, gente! Estou orgulhoso desse exército da guarnição Ih, rapaz! Se a gente derrubar Kislev seria muito bom pra gente Porque a gente já tem prague, então não tem muito lugar que eles conseguem recrutar Ixi, a caneta passando o carrinho aqui Sem nem suar Vou ter que fazer um outro exército e atacar pela direita aqui também de Katai O que eu falei está com a empresa? Apareceu aqui na VJ? O que eu falei? Que eu estava emboscando O guarda, mestre, faz tempo para você Pode ser, vem, se você está em guerra com o Kyra, você já me ajuda em alguma coisa Nossa, para nós é mais fácil ficar no deserto do caos do que ficar no deserto de Katai, beleza Estamos com cara de otário chefe, essa aqui já apareceu várias vezes, faz um soco do vulcão de novo Abelhão iminente, estragado dos crâneos O guarda, o Tyrus Dependendo de onde sair a rebelião dá até para segurar, mas... medinho Medinho Em charge Move, não se arrumem Bidão, Panita Estava aqui por causa da corrupção de corne, nossa, menos 18 dá de corne, menos 14 dá de nerga, menos 14 dá de tzint Ai, realmente ficou difícil Vem que aqui... é só tomar atenção até chegar aqui Da pra gente seguir Ainda não me conta o meu gol Ogron Não vejo nenhum exército perto dele, esse aqui tem muito arqueiro e level baixo É banquete grátis aqui? Qual que é a parada? Como é que é o mapa desses? Lodging, lodging, lodging Não vai morrer ninguém também, né? Eu vou resolver só, tá demorando muito pra aparecer o mapa O importante é tirar um full stack da mão deles A gente fica aqui pertinho Só ficar de olho em que leve Põe aqui de novo no comer cérebro Seu caçador coloca armadura de herança O tirano, você já mexi, né? A gente acampou aí O grubardo, alcance a cidade de quem? Me dê o que eu quero! Beleza O hacker vem lá! Time for a maior trombone! Mago de Crescimento! Meu corpo é a lei! Oh, minha! Sempre atrapalha! Vem para essa primeiro Região congelada, autocorrupção do caos e Kislev que invocou a terra-mãe. Meu amigo, vou pela água feliz então. Venda, ou outros! No barco! Adore! E frito! Ele vai demorar um bocadinho pra você poder recrutar aqui. Vai só acumular um alimento pro piso. Agora desse lado aqui, onde tem a galera de Katai... Olha lá o que eu falo dos caras pegarem a cidade no meio da gente do nada. O cara simplesmente usa o negócio lá da maquinação dele e pega uma cidade do seu lado. Ele tá montando um exército. O jogo nem avisa nada. Ahn... Recruta aqui então, porque a gente vai ter que ir lá brigar com ele, né? Pode ser... você. Por que o nome do cara é Arote, virgula? Por que virgula? Vou pegar uns dois gigantes. Os dois Petri Chifres, se bem que tem o Petri Chifres W5, né? Não sei se eu liberei aqui. Preciso de 16 mil. Mas eu posso pegar essa infantaria enquanto isso. Mas eu posso pegar essa infantaria enquanto isso. Preciso de que eu não morro, certo? Preciso de que eu não morro, certo? Solta pra ver o que eu estou fazendo! Vai fazer um tesouro aqui humilde. Vai ter rebelião eminente e vida que segue. Nossa, esse exército dos ursos eu não consigo defender com nenhuma guarnição Não tem nada pra dar dano em grande Oxi Eles foram confederados pela ortodoxia Beleza então O emboscar falhou ali E eles tentaram fazer o emboscar em mim agora Nossa, esse cara podia ter feito uma rota completamente diferente Mas ele tá vindo pra cima de mim, eu acho O cara conseguiu perder pra uma exército de acampamento, viu? Não tem nada Caramba, emboscar Não tem nada 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 Chasing prey. The earth is ready! Stalking game! My next trophy! Ombro! Killing time! The quarry is mine! Ombro! 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 Ironletter! Scouting! Limb from limb! Cart! The bait! Off we go! Hunting! Owning! Coinship! Off we go! Wind dropper! Eu tenho que acertar esse cara ali, olha Eu vou destruir isso aqui também para ninguém ficar livre Eu vou destruir isso aqui Que benefício Take it all To the wall Sure are them The ultimate hunter I will The cleaver wielder When do we eat I'm free I'm free I'm free I'm free I'm free I'm free For free I'm free I'm free If you 아니 If you'reIDE Olha lá, dude. Estão pegando pontos Nossa, um guarda-crenha aqui matando minha artilharia, esse porco E aí E aí A gente não quer que ele tenha poder! A carne quer que ele venha! Seguem juntos! Pega! A carne se chama! Eles são mortos! A carne se derrubada! A carne se derrubada! Vamos só fazer esse maldito patriarca Tracker, trapper, killer! Então, eu peço! Vamos, noblades! Você procura por mim? Aqui vamos! Muita hora de matar! Vamos lá! Com meu guarda! Para a liberdade! Para a liberdade! Pegue tudo! Agora! Para a liberdade! Para a liberdade! É muito bom! Acho que você já pode vir aqui pegar esse último ponto ainda! Certo! Eu! 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 O! 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 Onde saiu esse cara aqui, velho? Você não vai precisar pegar esse ponto aí com esse cara aí Eu pego em radianos E os inimigos! Devia ter ogros que arremessam excremento nos outros. Aqui, pelo que a gente viu, os ogros usam excremento para fazer fósseis de defesa. Para matar e jogar com os inimigos não. Mas eles usam como defesa. Boa! Ah! Não aguento nunca! Supermoster... É a casa do Morro agora! Mas o que diria dizer corrupção? Sei lá. Mas se bem que põe aqui e aqui. Intérprete de auspícios. Através de um prisma confuso e ensanguentado, o açougueiro vê diversas maravilhas horrendas. Aí depois eu posso reduzir a manutenção do seu exército. Que nos dá mais exércitos fazendo isso. Tira esse daqui, coloca a guarnição. Coloca um negócio de alimento. Essas cidades aqui é bom. Cortar o molde do Juninho que pediram aqui. Juninho. Guarnição. Guarnição. Ela não vai ganhar na ortodoxia mesmo, ainda mais por me bater nela. Põe-me o que eu quero. Onde você está? Onde você está? Eu só servei o mudador. Vai-lhe, Mike. Uma batalha e uma espada. Meu reino cresce. Meu reino cresce. Meu reino cresce. E aí, Nicolas, a live está baixa? Não, porque... não. A live está baixa. A razão de ataques à distância. Assistência física. O grubardo. O grubardo. O grubardo. O grubardo. Eu estou gravando meu OBS agora. Alô! Aí, o filho. Eu sou o boss, e é isso! O OBS está atirando. O que está acontecendo? Ah... Ah... Sei lá o que está acontecendo. O best wife do Hammer 3? Ah, cara. Meow Wing. O Siren! Vamos subir em marcha para cá. Vamo subir em marcha para cá. Você? Minha vontade não cai. Eu não gosto de eles Vitória pica Tem 3 sentinelas de terracota, mas também tem 4 canhões para derrubar eles Então vamos lá Beleza, vocês Fica aqui no meio Andrivoros aqui Andrivoros aqui Andrivoros não Tem que fazer uma arma grande Fica aqui vocês Minha cavalaria A gente vai tentar dar a volta Pela direita A única coisa do lado possível Sentinelas de terracota tem 2 aqui de cara Comigo Dois de vocês vão mirar nesse Dois de vocês vão mirar nesse Dois de vocês vão mirar nesse Se aproxima ai Vem... A gente consegue passar aqui? Acho que sim Vem que aqui parece que só tem um arqueiro também né? Pra gente passar Se for só isso realmente Se for só isso realmente Lidbelchers Tudo bem Tchau 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 Pô, calma, áudio. Nossa, não acredito que a áudio desse jogo morre de formas inacreditáveis. Aquele ali caiu, atirando aqueles ali agora. Cavalry, matando o time! Parece que é tipo só um ponto específico da batalha, não é muito bizarro isso. Mulfang Cavalry! Gato de ferro! Bora cair! Bora cair! A lança caiu com... totalmente envergada para cima. Vem comigo! Para os cairos! Veja o chão que não vai ficar! Pegue o chão! As escrituras! Veja o chão! Pegue o chão! Entre a nossa espécie! A terra está pronta! O cavaleiro de Bolvang Atávamos os homens Nas minhas guardas Aqui eu tenho Corre os homens Eu, eu, eu 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 Não tinha essa labarda deles aqui Eu, eu Eu tive Ué O que é que está chegando com os canhão para resolver a treta? Acho que morreram antes, Max? Eu! 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 Beleza! Sei lá o que são fazendo da vida deles. Alguma bandeira que está aparecendo aqui? Bandeira do Império Inferior Pode ser para essa cavalaria Já tem 42 movimentos então não vai dar para fazer acampamento Eu vejo seu mestre O que mais nos guarda? Eu vou colocar para causar pavor E mais um que eu vou voar a cavalaria O bando que ostenta o ídolo profano do rato chifrudo e do Império Inferior Acai todo tipo de rato psicótico Tem que ir para de burro Tem que ir para de burro Tem que ir para de burro, o cara está atacando a cidade aí já Tem muito o que a gente precisa fazer Acho que não vai dar para desembarcar nesse turn aqui Não Vem para de burro Eles servem! E vocês vão ser servidos Acho que isso aí é bem chato Apenas isso aqui de carne gerada Ok Melhor essas coisas para parar de apitar aqui tem que melhorar alguma coisa Desertos uivantes também Aproveita que o pai aqui está rico no momento Pelo menos no joguinho Escultor de amuletos de obsidiana Saber entalhar obsidiana é saber os racios e ciclos de poder Pois a pedra negra absorve surtilégio Ok Ok Tudo comidelidade Não se esqueça Não posso ter que sair Porque as barras De um jeito É mesmo Que isso Para isso Terminando de gastar tudo Vamos Vamos Level 3 e agora acho que foi, né? Pelo menos por enquanto. Decreto. Pode colocar o que dá controle de crescimento. Daqui acho que o dia importante de X-Level só falta pegar o castelo da Ortodoxia que fica mais pra cá. Mas eu tô bem longe lá ainda, né? Passa ai, vamos ver o que que dá. O Stalteon. Já tinha alcanço pra pegar aqui, velho. A Corne foi machucada, mas nem tem cara. Qual justificativo de não ter sangue no lançar meio do Hammercrate quando você tem o reino de Corne com riso de sangue? Eles não conseguem justificar, velho. Eles falam que é pra manter a censura baixa do jogo, mas isso é balela. Eles só ficam evitando o assunto lá no Discord deles. Eu nem irei lutar isso aqui, mas eu vou lutar só pra vocês verem o massacre que vai ser da nossa parte, né? Porque tem muito urso aqui, velho. Vamo lá, velho. Não tem nem uma frescura disso aí. Deve ser de pré-venda. O Elden Ring veio e veio completo. Não tem frescura nenhuma no jogo. Quando nós comeramos? Pois é, Maggie. Estou aí na luta pra tentar resolver esse negócio de desprezo até hoje. Salve-se no arco! Será que vai vir nos reforços os 300 ursos? Vou esperar esse ultimo ponto aqui, quantas torres eu tenho aqui? Só uma Esse que temos e esse que será Eu vejo você! Eu vejo você! Eu vejo você! Eu não sou um dobro! Sim, senhor! Mournstein Cabaret! Imolência! Incineração! É isso! Vamos lá ver o que acontece quando você joga 87 ursos em cima do Diogo Vou até acelerar aqui até a galera chegar do fundo porque estou juntando ponta aí Se você der o Warhammer 2 eu jogo... Qual foi, 1? 1? 1? 1? 1? 1? 1? 2? Então se ela der o 2 você não vai jogar igual, amigo. Não adianta você se justificar, velho. Não, mas se ela me der todos os conteúdos de graça eu jogo, joga. Com certeza. Fique a chamada do Moor! Se eu for ela... Se eu for ela... Tem até um verde diferente aqui, mano. Que isso? Ah, não muda nada, velho. Máquina é foda, parceiro. Vai zoando. Será que ele é muito superior ao meu, velho? Eu não tenho esperança que eu ia defender isso aqui, só quero mostrar os juros massacrando. O fogo é luz! O que é o Moor? O que é o Moor? Estão mortos! Estão mortos! Estão mortos! Eu vou encontrar o meu, velho. Estão mortos! Estão mortos! Quando você não está morto? Estão mortos juntos! Estão mortos juntos! Estão mortos juntos! Estão mortos juntos! A fortuna! Off we go! These odour mates! Killing time! Crush them! Crunch their scouts! Muncie! Nekki! Roar! Where's the master? Camoray! Scarpa! Ishamni! Off we go! Thunder in Fall! Meal time! É melhor botar o outro pra puxar o canhão né velho! Só nem conseguiu tirar! Vou acelerar aqui que já vai dar derrota! Só queria ver o dual stack no canto! Esse exército ali vai ser foda de derrubar! Não tem anti-grande em Ogru! Eu acho! Muito bem máquina! Nem quis pegar o povoado ainda! Pô! Tava tão bem quando tava só a Catarina! Tava quase acabando com ela! Ela foi e confiou dela com o Malu! Tch! 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 Era só pegar a Kisleve e tava praticamente acabada a facção dela! Agora vai vir mais um monte de full stack aí! Pelo menos agora o Grizzles tá aqui na linha de frente também! Sério que o cara tá saqueando do meu lado ali velho! Como se eu não tivesse um full stack na cidade do lado velho! O cara conseguiu dar a volta inteira velho! Ainda vai passar pela minha cidade ali! Meu amigo! Tô jogando sem Daniel! Cansei já daquela corrida do Carlos lá velho! É a mesma coisa da corrida do Vordech só que pior! Tamo aqui na clássica experiência de Total War! Só montando império! Tchau! Finalmente tiraram na cidade do Kairos ali velho! Tch! 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 Os caras caras, abraçam-nos, os inimigos que a gente já li, né? É, eu já li. De volta a pegar o Forte de Acova... Tira-se aqui por enquanto... Para chegar para andar... Grisus, o exército incórdionamente obeso... O Grutouro e as Feras, né? Comulador Mestre... Não, pode ficar com esse maior nome que você está mesmo. Kislev... Coloca a guarnição... Qual recurso que tem aqui? Pele? Pele eu já tenho. Com o Stout em marcha do meu ladinho? Péssima ideia, amigo. Será que eu perdi um Gnobler ainda? Prango! A Ciclo... A Ciclo... A Ciclo... Pensa... Você serve para quem se serve. Pensa... Carve e... Hum, vamos colocar a redução de manutenção Intendente, um bom intendente raciona equipamentos e alimentos com maestria Fazendo-os durar mais Beleza Deve ter ganhado a tribo do Kostal Quebra-fé A obsessão que o patriarca Kislevita tem com dogmas e controle O levou a ruim em batalha Onde ele foi profundamente subjugado pela força adversária Ah, ironia Derrotou o Kostal Derrotou o Kostal A liderança mais cedo em território próprio Ahn... O tirano Eu não acho assim Eu não acho assim Eu não acho assim Vem guarda nesse nome dessas cidades aqui que está tudo quebrada ainda O que é o tirano Mas vamos bater você mesmo assim Lourdes e em previsão O tirano O tirano O tirano Não há tempo para sofrer 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 Tem tanta coisa para sofrer Tem tanta coisa para sofrer Eu ainda não consigo acreditar que quem desenvolveu o 1 e o 2 está responsável pelo 3 Não consigo acreditar nisso Porque Porque das duas uma Ou a pessoa nunca jogou a franquia Warhammer Em alguns pontos Ou ela nunca viu como que eram os jogos anteriores Mas Não sei Eu não consigo escolher qual das duas opções Essa semana já é o terceiro canal de Total War Que eu costumo ver uns posts Falando que desistiu de jogar Porque não está se divertindo mais Eu vou voltar para o Hammer 2 Essa ai provavelmente é a galera que joga sem mod né Aí é o sofrimento mesmo Esse cara quer continuar fazendo essa corrida tosca que tem no jogo Ao invés de jogar Um mod que seja para desativar isso Um mod que seja para desativar isso Hummm Não sei se eu seguro isso aqui não hein Mas vou tentar Tem bastante guerreiro de alabarda aqui eu acho que E eu não consigo matar eles E eu não consigo matar eles Mano a guarnição podia tirar esses Gnoblers na época Pera que é um Gnobler cara São todos juntos Vamos lá tentar Vamos ver aqui Nossa eles estão vindo por 3 pontos diferentes Daqui eu tenho uma torre só né Aqui eu tenho duas Aqui eu tenho duas Aqui tem dois caras de alabarda Fica difícil de segurar Bom Bom só tem uma entrada de qualquer jeito Vamos tentar segurar eles aqui Na medida do possível E acertar as costas deles aí E acertar as costas deles aí E acertar as costas deles aí E acertar as costas deles E acertar as costas deles Aí desses lados aqui Deixa eu só colocar grupo 1 aqui Para eu saber quem está defendendo aqui né Grupo 1 Uma cavalaria Dois horrores rosas Que vão virar horrores azuis né Ou vão virar horrores rosas Não vai virar horror azul direto Ok Ainda bem Já pensou Um se divide em dois Que se divide em quatro Aí ia ser foda né Acho que aqui eu vou colocar Essa torre aqui De novecentos Corta os caras Quando vamos comer? Quando vamos comer? Mais um horror Ou mais um Vamos encontrar um camarada Acho que eu vou pegar também Esse cavalaria pra ir atrás deles ali fora Pra pegar esses horrores logo Traga-nos-me Troca-los Encourad Tem uma Só tem um horror rosas glorificado aqui né Eu teria muito como eu pegar de surpresa em um caminho só né Só se eu fechasse aqui Mas provavelmente eles atacariam ali Tem como fazer na Marcy com o build de ataque speed? Tem. Fica bom porque a ult dela não depende do ataque speed, mas ela vai estar bastante estudando porque se tem a skill dela que aumenta acho que os próximos 5 ataques dela, ou menos em segundo, então fica decente assim, crítico normal, ataque speed, crítico no braço Eu duvido muito que vai dar certo, mas vamos lá Aproveite-se, meu trigo. Nós vamos contar sobre nossos explícitos por anos que vem Camoré! Aproveite-se, meu trigo. Onde você quer comer? Onde vamos comer? Gratidão! Encontre uma cerveja! Seguem a chamada do Moor! Vamos lá! Encontre você! Flamengo! Puxa essa cerveja! Puxa essa cerveja! Vamos lá! Tudo bem! Flamengo na Terra! Eles estão mortos! Camaray! O fogo é a luz! Eles voam! todos! Um cabareiro! Brata! 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 Sparkle! Spaple! Wmg! Pela lore que eles estabeleceram no desenho. Spaple! Aprete-se tudo! Quando você sofre? Quando nós fomos? Tenta fazer uma torre humilde aqui também, mas mais uma... Isso se escarrote também a gente tá me quebrando. Mildão! Tava contando que eles iam conseguir solar. Macho! Corte-nos, garotos! Rampage aqui! Fudeu uma Mariola, né? No meu Deus! Onde está eu, Master? O Moor chamou! Está acontecendo! Para o trem! Como estamos desse lado aqui? Deu certo? Não deu nada, os Overwatch estão arrebentando. Me brinca! Não dá nem chance do meu jogo brigar. Ficou! Você não é tão bom assim, é um fracassado! Fracassado! Ficou! E aí Tinha a magia desse cara aqui, né? Vai ignorar só vocês agora, hein? É, eu também estou quase a Mimir aqui, só terminar esse turn aqui, salvar, preparar o vídeo de amanhã, deixar renderizando alguma coisa e a Mimir, velho. Tem que baixar umas lives até casado também. O erro do Arcane é ter a história da Jinx, a Jinx é chata pra caralho, eu só falo isso. Puxa um homem lagar do nada e claro que é pra mim. Ok. Se o papel é feito de madeira, então quando você vai limpar a mão do papel, você está passando o pau no cu, sim. Partiu o Divinity pra acelerar até o dia amanhecer. Não dá pra terminar nem Forte Joy até o amanhecer. Vamos conquistar! Vamos conquistar! Vou salvar aqui pra não esquecer que esse cara tá me cercando. Espólios melhores. Os longevos andrívoros têm um faro para os melhores espólios, pois passaram a vida inteira acumulando riquezas mundo afora. E campanhas como mercenários de poderes estrangeiros. Por isso que eles estão com as roupas aí que eu mostrei no mod de diversas facções. Vamos fazer?! Que DoorBOs O eB? O eB? Ah... Tchau! É quelangue發現.